e fala pessoal vídeo rápido aqui aí pessoal havia feito também uma compra e outro fornecedor os famosos transistores Sanky e como já era de esperar né é mais um lote falsificado e esse aqui ainda é mais um pouquinho tá vou mostrar daqui a pouco por que então gente como é que eu descobri que esse cara aqui é falsificado primeiro teste que eu fiz 91.3 está com um beta dentro da faixa mas é um transistor que está além de desalinhado e esse material que tá aqui é um material retirado de um outro transistor ou seja o transistor que tem aqui é um transistor que tem um cristal de certa forma grande porém não suporta a tensão de alimentação que esse transistor suportaria o original então se você pegar esse transistor aqui e colocar ele em uma tensão alta vamos supor acima de 60 volts ele queima e ele tá parado aí para 160 volts né então gente não adianta esses transistores aqui somente se foram usados ou de um lote bem antigo o beta desses caras aqui ó só para ter ideia o pnp tem um beta maior do que o npn e aqui a gente verifica o contrário então já sabe que a partilha que tá aqui dentro e não é de boa procedência vou tentar botar para vocês aqui o nosso capacímetro na função de medição de capacitância vou dar uma improvisada aqui tá gente vou tentar colocar ali não consegue pegar leitura vou pegar um npn também não consegue pegar leitura vou inverter as ponteiras 720 nano e entre base e emissor 6.3 então a partilha que tem aqui é uma partilha grande esses são o npn vamos medir agora um pnp vamos colocar aqui para a gente ver vamos colocar aqui para a gente ver com uma mão é difícil mas a gente consegue tá aí 1.3 já a partilha desse aqui é menor esse outro aqui também pnp então gente aparentemente quem não conhece vai deixar passar mas esses transistores não são originais então já estou devolvendo para vocês para que vocês observem você vê que muito mal feito desregulado é como se não tivesse feito ou seja ele samba ele não é plano ó característica do transistor então definitivamente gente não dá para acreditar não tá essa compra foi feita no mercado livre eu estou devolvendo então gente não adianta você insistir muito os fornecedores estão cada dia mais ousados em relação a vender produtos falsificados não estão nem aí importante é vender quem comprou o xilaski é isso aí pessoal um abraço